Música Vamos ver o que você fez Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando Se você não é inscrito, se inscreva no canal Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho Hoje a gente está aqui para brincar de merda e todas as brincadeiras Então, bora lá! Pedro, vamos jogar! Ok! Música 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 Montaram pecinha por pecinha Uou! Ai, eu falava de trem da Lego É, gente, então... O que você tiver? Ai, é verdade Música Música O que está escrito aí? Não tive tempo de poder comprar o seu presente Então eu mesma fiz Ah, vamos ver o que você fez O que é isso, menina? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 Abre! Abre! Você não se assustou? Você não fez cara de susto Ai, isso não é uma batata Isso parece uma cobra Agora aguarda Você não fez cara de susto Eu assustei Assusta aguardar Vamos guardar A batata Vai guardar Pra pular Oi, amiga Tem um presente pra você E ela fez Ah, tá vazinho Eu tenho um S, ó Eu tenho esse Eu tenho esse Um cantinho Ó, a bruta Tem aranhã, tem sapo E eu vou... Olha, o que é que bora? O que é que bora? Não sei Não sei Não sei Não sei Olha aí Não sei É Não sei O meu, meu! Olha esse! Tem que colocar um negocinho ali! Olha esse! É tipo pego! Não, isso é impossível! Ajuda, Ana! Tenta esse, cara! Ai, um parafugo! O que que isso tem que fazer? Olha! Isso não faz nada! Esse é difícil! Olha esse! Deixa eu ver! Ai! Quase foi, Pedrinho! Ai! 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 Espero que tenham gostado! Se você gostou muito, então vai! E tchau! 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 Tchau!